É mais um dia em que chego atrasado É mais um dia em que ouço um recado É mais um dia em que chego atrasado Doe-se um recado por não ser atinado Preocupado, desorganizado Pensamento no outro lado Por não me agarrar ao que gosto Mas o trabalho mantém-me cansado Só às nove estou despachado Põe o beat no quarto, caderno ao lado Durante o dia eu já tinha pensado Eu já tinha estudado O que ia escrever Estou por mim aterrado Tive com o sol a bater Pitei-me feliz numa tela Jurei quando chubeu nela Tinta da aquarela Tinta da aquarela Tinta da aquarela Estou cansado Do fato indignado De ver lançar o dado Na espera de tudo dado Estou cansado Do fato indignado De ver lançar o dado Na espera de tudo dado Parque de mim que não descanso Parque dos meus drogas já partiram para a França Em busca de um part-time ou de um pouco de esperança Visto que isto não pega isco Visto que isto não avança A finança é muito peso No contrapalance Por tudo peso Já anda tese Desde criança Desde menino Que perdi o tino Sabava o destino E só para aprender caminho Sei que não estou sozinho Mas estou paralhado Com o tempo lotado E só eu sei o que tenho lotado Não é gratificado Valorizado Porque não o estou vertendo Sempre acaba tendo Ficava a alma ao teado Por que isto é arte Visto-me imitado Visto-me imitado Estou cansado De fato indignado De ver lançar o dado Na espera de tudo dado Estou cansado De fato indignado De ver lançar o dado Na espera de tudo dado Estou cansado De fato indignado De ver lançar o dado Na espera de tudo dado Estou cansado De fato indignado De ver lançar o dado Na espera de tudo dado Estou cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado